Eu sou o Cal, tenho 39 anos, aqui em Niterói, aqui em Itaubaté, a gente mora agora em Glumenau, já há dois anos. Oi, eu sou a Renata, tenho 58 anos, estamos cadastros já há 20 anos, temos três filhos, e a gente pode orar participar da minha vida. A gente tem que participar do programa, porque a gente adora a aventura. Nós já fizemos muitos paixais de cair juntos, porque isso tem tudo a ver com essa competição. Eu sou o Cal, tenho 4 minutos, eu sou o Cal, tenho 4 minutos, eu sou o Cal, tenho 100 minutos, Eu sou o Cal, tenho uma vez, eu estou a dizer, A CIDADE NO BRASIL